Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Olá, eu sou a Leonarda e sou o canal Dom e Mista. Olá, eu sou a Isabela, eu sou a Lares e Lugares. Hoje viemos aqui no campo de golfe para gravar um vídeo que as pessoas me pedem e responder dúvidas que as pessoas têm sobre quais línguas o Léo e a Bela falam. Bem, então a primeira das línguas que eu falo é o russo. Eu comecei a aprender o russo porque eu queria uma coisa que fosse mais difícil, porque eu gosto de línguas que são mais incomuns e por causa que o russo é difícil, é como se fosse um desafio para mim também aprender e esforçar meu cérebro. Eu estou muito feliz, que eu comecei a aprender o russo, porque é um idioma muito difícil, não só porque é difícil, mas porque eu vi o meu progresso. Eu também quero falar o idioma que eu quero estudar depois que eu terminar com o idioma que eu vou estudar agora. É o greco, talvez, mas eu acredito que eu quero estudar o russo, o russo, o russo e o espanhol, porque nós também podem ser serbsse. Outra língua que eu também falo é o inglês, porque hoje em dia o inglês é uma língua que precisa ser falada para comunicar com pessoas do resto do mundo e por causa disso, então, eu aprendi. First of all, eu gostaria de dizer que eu não sabia como dizer, que eu não tinha o flago de francês, e que eu estava falando francês em francês, mas é por isso que eu tinha o americano em francês. Mas para aprender línguas, não só aprender palavras e frases, mas você também aprender histórias sobre certas palavras, como fazenda em russo, e a história de trás é que quando o russo começou a mostrar o brasilianismo em francês, algumas palavras começaram a ser slang, como fazenda, em português, e isso realmente se encaixou com os russos. E hoje em dia, existem em dicionários, e há uma rua chamada fazenda, e para mim isso é incrível, porque isso mostra o quão globalizado a palavra realmente é, e é realmente incrível ver uma palavra em outra língua, especialmente quando é a sua língua nativa. Outra delas é o francês. O francês eu aprendi na escola como uma leitiva, e eu fico honrada de aprender porque é muito legal, principalmente como se pronuncia as palavras em francês, eu gosto bastante. Olá, eu sou Leonardo, eu tenho 14 anos, eu moro na Floride, eu sou brasileira, eu sou impotente, polícia, timida, contente, eu não falo bem francês, eu não falo francês porque o francês é uma língua boa. Outra língua é o italiano. O italiano eu comecei a aprender porque eu tenho ancestrais, são italianas, e para mim isso é bem importante, saber falar a língua das minhas ancestrais, e também porque italiano é uma língua bem bonita para mim. Para duas línguas bem, o inglês e o português, duas línguas que não falo bem, mas que não são principiantes, o italiano e o russu, e uma língua que são realmente principiantes, o francês. Eu quero falar um pouco da minha tipica jornada que tenho quando vou à escola. Primeiramente às horas 17h da manhã, e depois isso acendo o meu computador. Tenho a minha primeira leção do dia, que é arte, e depois a minha preferida leção, que é italiano. Depois da escola, eu mando um pouco, e às 10h, eu vou à minha casa, onde eu guardo um pouco de Peppa Pig. Isso também parece ridículo. Ele me ajuda muito a entender o italiano. Uma das línguas que eu falo é o inglês, que assim como o meu irmão falou, realmente é uma língua muito necessária. A gente está em contato praticamente o tempo todo, na TV e tal. E eu realmente acho necessário, então, pelo menos entender o básico dela para poder se comunicar. Oi, eu sou a Isabela, eu estou aprendendo inglês há um tempo. O que realmente me apaixonou foi assistir Friends. Desde que eu usei a língua de todos os dias, eu estava realmente capaz de relacionar as minhas experiências de minhas próprias experiências, e depois aplicar o vocabulário. O que também me ajudou muito foi o fato de que eu assisti isso mais sete vezes. Mais sete vezes. Fun Fact. Friends tem 286 episódios com pelo menos 20 minutos de duração cada um, totalizando 4.720 minutos por seriado. Vezes sete vezes que a Isabela assistiu, significa que ela assistiu um total de 33.040 minutos, ou 550 horas, ou 23 dias corridos, assistindo somente Friends. Outra língua, então, é o francês. É uma língua que eu tenho interesse desde pequena. Eu acho a língua mais bonita que tem. Eu tenho muito orgulho em saber falar ela. O francês é um bom nome. É provavelmente o meu nome preferido. Eu amo como esse som. Eu lio um livro sobre Paris quando eu era pequena, e eu adoro as villas. Então, eu comecei a estudar francês. Eu espero poder viajar um dia. A outra língua seria o espanhol. Eu também acho que é uma língua necessária hoje em dia, por conta da comunicação e tal. Aqui nos Estados Unidos as pessoas realmente dependem às vezes do espanhol. E eu acho que tem muitas vantagens de saber o espanhol também. Então, espanhol. Espanhol é um idioma que está presente em minha vida todos os dias. Muitas vezes, quando eu saio com minha amiga, falamos espanhol, que é o espanhol. E por isso, eu tenho demasiadas oportunidades para praticar. E também, quando eu me ducho, eu escuto a Isa TKM. É muito bom. Então, eu pratico todo o dia. Sim. A próxima língua é japonês. Essa foi mais por curiosidade mesmo. Eu comecei a ter interesse porque eu gosto muito de culinária. E daí eu comecei a ter interesse na culinária asiática. E aos poucos, eu fui querendo aprender japonês. E agora é isso que eu estou fazendo. Olá, eu sou Isabela. Eu estou estudando em japonês. Estou estudando. 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 Ok, então quando você começou a aprender russo? Eu comecei a aprender por volta de 9 meses atrás. E qual é o seu nível de fluência hoje em dia? Eu diria que é um intermediário médio. Por aí. Nossa. Parabéns. Obrigada. Então, quando você começou a aprender japonês? Japonesa eu comecei a aprender durante a quarentena. Estava me sentindo muito inativa. Não estava fazendo nada. E como eu já estava com vontade de aprender alguma coisa, eu quis forçar o meu cérebro a aprender japonês. E daí faz uns 3 meses por aí. É, 3 meses, né? Uhum. E espanhol? Espanhol eu já sei há um bom tempo, mas eu coloquei em prática hoje e agora, nesses últimos anos, porque a maioria dos meus amigos aqui são de lugares que falam espanhol. Então eu até troquei meu sotaque, eu tinha um sotaque quando eu era pequena e agora tem um sotaque totalmente diferente. Antes, então, eu tinha um sotaque mexicano, que eu diria que é mais... como é que eu posso dizer? Cantado. É, pode ser mais cantado, mas acho que é mais fácil de entender, eu diria. Isso. E agora hoje em dia é venezuelano. Que é mais difícil. É um pouquinho mais difícil. Que eles, às vezes, tiram o s do final das sílabas, né? Uhum. Tipo? Tipo... Eita. 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 E francês? Francês, já faz acho que uns 5 anos, só que eu aprendi no colégio por 2 anos e daí foi realmente no colégio que evoluiu. E eu tive a oportunidade de falar com gente do Haiti que sabia francês, então também foi aqui que consegui colocar em prática. E inglês? Inglês... bah! Faz bastante tempo que eu falo e também aqui foi onde eu consegui desenvolver mais, mas eu vim pra cá fluente. E... tá, então tu, faz quanto tempo que tá aprendendo italiano? Italiano, eu digo que eu tenho duas ondas de italiano. A primeira que foi um total fracasso, eu não tava aprendendo de verdade, eu tava mais aprendendo como se fosse por uma semana, só pra ter como se fosse o básico do básico do básico. Mas depois eu comecei a aprender, faz mais ou menos um ano também, perto do russo. E... é, eu também tenho italiano na escola, que eu pratico bastante. Uhum. E o francês? Eu comecei a aprender faz muito pouco tempo, acho que foi em agosto, que é tipo uns 5, 6 meses atrás. E eu comecei a aprender na escola. Uhum. E daí inglês? Inglês eu aprendi desde criança, então nem me lembro muito de como aprendi e quando. E também tu estudou outras línguas e deu uma parada, né? Quais línguas eram? Ah, eu tentei aprender muitas, muitas línguas, deixa eu tentar me lembrar. Sueco, irlandês, alemão, polonês, suahili, esperanto, tcheco e eu acho que foi. Pronto. Ele é doido, gente. Ele é doido, ele é doido, ele é doido. Eu não falei de mim, né? Numa próxima, numa próxima. E que línguas que tu tentou aprender, Val? Eu tentei no início mandarim, mas achei um pouquinho complicado, achei mais complicado que japonês pra escrever. Uhum. Italiano eu comecei, um pouquinho relativamente eu sei. Uhum. Tentei finlandês uma vez, mas não foi uma ótima ideia. E alemão, e desisti no primeiro dia. E dessas línguas que eu fracassei, alemão foi a que eu mais tentei levar a sério. Nossa, alemão, parabéns pra quem fala. Por hoje era isso. Numa próxima nós faremos outro vídeo, até dando dicas. Uma coisa que me pedem muito é dicas. Qual que é o segredo pra aprender línguas, pessoal? Estudar. Vocês estão vendo? E eu diria a mesma coisa. Não tem. Me pedem dicas. Ai, como é que eu faço pra aprender, sei lá, entender vídeos, assistir TV e entender? Assistindo. Assistindo muito, 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 muito. Então nós vamos fazer um vídeo especial sobre isso. Até porque vocês têm dicas diferentes pra línguas diferentes, né? Têm bastante dicas até porque, como a gente gosta desse assunto, a gente começa a prestar atenção e tal nas coisas que realmente ajudam a gente. Acho que a gente coletou bastante dicas que a gente pode divulgar. E também dá coisas que não pode fazer pra aprender a língua. porque eu tentei fazer um monte de coisa e que não funcionou. Boa! Fica pra próxima então. Se não é inscrito, se inscreve. Se gostou do vídeo, deixa um like e até mais. Tchau, tchau. Pacá, pacá. Ah tá, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós estávamos indo embora e nós invadimos outro condomínio sem querer. Nós não moramos aqui. O que é isso? É o nosso vizinho. Estamos perdidos, estamos perdidos. Vamos embora.